Música Estamos de volta com mais um rolê de Digimon World 3 Eu dei uma boa treinada, eu acho, não lembro muito bem, não, não dei não Mas enfim, é, todo mundo está por volta do level 15, os HP estão tudo certinho É agora, eu vou seguir lá pra frente do Zambamon, pra seguir a parte, a parte nova do setor sul Eu acho que existe uma certa chance ainda, de nesse episódio eu conseguir chegar no, na cidade de Suzaku Se eu conseguir essa ideia, acho que já vou abrir os boosters, que eu estou com um porreiro de boosters, eu acho Não lembro muito bem, talvez eu tenha aberto recentemente, porém a diferença de tempo que eu gravei um vídeo e outro É bem grande Vamos lá, Jungle Grave, aqui costuma ter uns Musi Amons E eles são bem fortes, eu cheguei a enfrentar ele no episódio mais pra trás Porém tem chance de vir outras coisas também Mas dá bastante XP Pô, eu quero trocar o Grizzly Mon logo, chegar Só que eu só vou trocar como chegar ao level 99 Eu quero liberar o máximo de evoluções possíveis Puta que pariu, eu sempre me... Tá, pegar a poupa Agora eu acho que eu não vou esquecer mais como é que se passa por aqui não, mas... Meu Deus do céu, deixa eu respirar Ah, eu acho que eu... Ah, é, daquela vez... Não, ele tá aqui ainda Ah, é você de novo Eis a um, eu vou... Eu vou em frente dessa vez Não sei porque tá em inglês Ah, você não desiste, né? Não importa o quanto você tente, você não pode vencer Nós vamos ver sobre isso Olha o que eu tenho Ah, isso é um... Um... Uma planta fedida Eu, eu... Eu não posso ir, tá? Tudo bem, eu vou voltar dessa vez Mas eu não vou esquecer disso, criança Ah, eu queria muito batalhar contra ele Ah, é! Agora eu posso ir Não sei nem o que eles não traduziram nessa parte não Olha pra seu Mas... Será que tem alguma coisa pra cá? Ah, não tem como passar pra cá Ah... Será que é o caminho certo? Não Ah... É, daqui da frente começa a aparecer Bakemon... Esses Pokémon meio Halloween, tá ligado? Não todos, né? Porque tem muito que é tipo Ultimate aí Ultimate não aparece por aqui É raro aparecer Tô na época dos Champions Champions League Só do footzinho Zé que apaguei o dinheiro não Vamos lá, vamos seguindo Pô, eu tava tendo em mente de gravar, voltar a gravar antes Porém, eu tava sem celular pra gravar a voz Meu celular lhe fodeu a tela Eu até fiquei feliz Porque se eu tivesse fugido a tela E depois ele... É... Se eu tivesse gravado as paradas antes de fuder a tela Eu ia ficar puto Porque às vezes eu não teria passado pro computador Aí ia ficar sem negócio pra sempre Ia me fuder Ia ter que gravar tudo de novo Mas nem tive tempo direito Uma correria do caralho Mas também o Grislamon na porrada ele é tipo absurdo mesmo Ele tá com equipe bom também Vamos lá, vamos chegar na cidade de Suzaku Setor Sul Setor Sul Uh! Primeiro de tudo eu vou... Vamos ver se tem booster pra abrir Não, não tem booster Vou ver que cartão tem pra comprar Pô, tem isso aqui, isso aqui é luxo burro Vou comprar mais Ah, não tem, então eu tô bombinha né, pode ter Ah Eu tenho que comprar essas paradas pra ler Isso aqui, isso aqui é muito boa, essa carta é muito útil Mas Ainda não chegou na época Que eu vou dar uma focada em Card Battle E tipo Muita gente não curte, então eu vou deixar esse episódio meio chato Aí depois eu separo umas paradas específicas pra Card Battle Vai ser intensivão Não sei o que ele tem, às vezes ele tem alguma coisa interessante Pô, eu apertando bola pra sair, vai apertar treando Tá Agora eu vou seguir aqui em direção pra... Ei, caralho O que é essa mãe? Ei, você... Você aí Ah, quem? Eu? Ah Ah, oi, eu sou a Lisa Prazer em conhecê-lo Qual é seu nome? Ah, meu nome é Medilk Medilk, ok, eu vou lembrar disso É... Aliás Você viu algum Pokémon pequeno e... Não Verde e fofo? Digimon Ah, isso é um Monmon ou Terremon? Bem, ah, eu não sei O que você acha que é? Ah, não sei né Doideira Ah, eu sei, é um Ogremon Tem que ser um Ogremon Então, eu tenho que procurar o Ogremon agora Que garota doida Legal conversar com você, Medilk Que doidinha Tá, ali é o Win Pra você salvar e... Dormir E aqui é a casa da Líder de Suzaku Nem sei se dá pra batalhar contra ela agora, mas... Talvez dê Se eu for batalhar, eu vou batalhar se que feliz Ei, oi, eu sou o Líder de Suzaku Não Então, você está pronto pra pisar na minha Arena? Sim, com certeza Meu Deus, você realmente soa confiante Mas não me... Subestime só porque eu sou uma mulher Vamos lá, lutar contra mais um Líder É Tá, o Ogremon Não Fica errado nós aqui Nem vou usar sua boa não Vamos ver se vai bater bem Vai ter o main né Ah, trocando agora Pô Só 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 de uma merda hein Ah, não vou usar meu golpe não Meu golpe de isolador demais Meu golpe destruidor de famílias Ah Não, pode crer Eu tenho que apanhar com esse golpe Para dar um contra-ataque Ah Vou usar esse aqui Não sei quem é mas Porra Eu sei que está mais forte que ele É uma porra muito mais rápida pelo visto Me dá para dar uma perna Desolve no tapa então Ah, tá bom no tapa Que o golpe lá deu uns 400 e pouco O dia pra puxar em Forra Então É esse eu vou matar no tapa Mas o resto eu vou usar no golpe de churapia Que era isso Ah, ele tá vivo, mas ele vai morrer no Tapa. Morreu no Tapa. Qual vai ser o último Digimon dela? Shogun Gekomon. Ah, gigantesco. E esse maluco, depois você chega numa caverna e você tampa na porrada com ele, tem um porreiro, aparece um cava de bicho desse, é a caverna que aparece, se eu não me engano, no Angemon. Mas, enfim... Cara, é o melhor jeito de conseguir dinheiro, você ganha muito dinheiro, cada um que você enfrenta você ganha... Acho que uns 600G, sabe? Ih, caceta. Ah, mano, confusão é muito ruim, na moral. É... Morreu. Eu falei que ele vai escolher pra caceta, mas eu tô doido, mas não vai ganhar nenhuma XP, porque... Ah, não, ele não morreu. Se... 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 Ah, ah, eu fiquei normal. Nem tinha visto que eu tinha ficado normal. Por isso que eu saia, eu fui atacando, só que eu tô querendo. Compo pra morrer. Se ele defender, vai ser da hora. Não defendeu, morreu. É, vai lá, Angemon. É, vai lá, Angemon. Mas é um mega tornado. Poxa, e quem mata? Agora... Agora... Ah, vamos... Vamos ao mega tornado de novo. Tá achando que eu tinha mais tipos de habilidade, mas... Não tem. Uhul! Ganhei nem level, cara. Que líder merda da série. Ah, não! Meus Digimões perderam. Ah... Então, qual é o seu nome? É... É medíocre. Isso é um nome legal. Ok. Eu vou te dar isso aqui. É, conseguiu o... O negócio de Suzaku. Agora eu preciso do... Do Biako. Do... Insignia. Insignia de Biako. Só tem um jeito de você ir pro outro setor, que é pelo Submarino. Você precisa de um DigiEgg da sinceridade pra chamar... O Submarinemon. É... Pergunta por aí pra você conseguir achar ele. É... É... Essa é a única dica que eu posso te dar. Boa sorte. Então é isso. Agora eu tenho que fazer uma paz de coisa pra conseguir... O Submarinemon. E... Ah... Kale. Ei Medíocre. Bom tempo. É... Eu estou aqui já há um tempo. Por que você não voltou? É... Eu venci... Por que a gente não volta aqui, rapaz? É... Eu venci... É... Líder de Seru e de Suzaku. Então... Eu estou de boa por agora. Mas e quanto a Ted? Nós temos... Temos que achar o Ted. O Ted está bem. Ele está na Cidade de Açúcar. No... No... Centro de Administração. Quando eu ouvi ele da última vez... É... Ele disse que ia ir pra lá. Ah... Ok. Então vamos voltar pra Cidade de Açúcar. Ah... Que merda. Eu não queria voltar pra Cidade de Açúcar. Ei... O que está acontecendo? Nós estamos esperando por um tempo agora. Quando poderíamos voltar? Desculpe, mas ainda não temos detalhes. Ah... O que? O que está acontecendo? Game Master? Deve ser um... Um anúncio. Ela é uma mulher? Não sabia disso. Ela é legal. Eu quero ser exatamente como ela. Não sei. Não sei. Para todos os jogadores. Nós... É... Pedimos desculpa pela inconveniência. A manutenção da câmera principal vai tomar um pouco mais de tempo Por favor, sejam pacientes até que o sistema seja consertado O que? O que é isso? Bem, não tem nada que nós podemos fazer Ei, então eu posso jogar mais Aquela pessoa demonstra uma reação de diferença Isso é uma merda Eles não terminaram ainda Nós não podemos voltar para o mundo real Eu me pergunto se isso é culpa do Luke Mouse Luke Mouse? Ei, o que você quer dizer com isso? Eu não sei detalhes, mas Teddy disse que o Luke Mouse apareceu O Teddy está procurando por algo no centro de administração? Ei, Medíocre, vamos procurar pelo Teddy, eu tenho algo para perguntar para ele Ok, então vamos para o centro agora É, eles pararam de traduzir aqui agora Ou então eu que fui besta na verdade Não sei Não, não está traduzido em coisa que não está traduzida Desculpe, mas apenas pessoas autorizadas podem seguir desse ponto em diante Isso é irritante Isso é irritante, nós não podemos entrar Deve, com certeza tem que ter alguma outra maneira de fazer entrar Bem, não tem Não tem Bem Bem, não tem porque ficar esperando aqui Vamos nos dividir e olhar as coisas É, conversa com pessoas na cidade Então, é isso aí Eu no próximo vídeo vou estar conversando com as pessoas da cidade Estou ficando preocupado com o Teddy Mas vou finalizar o episódio por aqui Até o próximo episódio É nóis